Agora eu compartilho algo muito especial com vocês. Se tem uma coisa que me deixa extremamente feliz e orgulhoso é estar ajudando a construir a reputação da Relojoaria JJ. Eu falo isso porque em nosso site tem diversos produtos e produtos com o ticket elevado, relógios de 4, 5 mil reais, enfim. E esse modelo que nós enviaremos ao nosso amigo e cliente Milton em São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, é um relógio que vale 4 mil e 500 reais. Ele entrou em nosso site, efetivou a compra ontem à noite e hoje nós o enviaremos esse belíssimo exemplar que em breve vou mostrar para vocês. Mas ele ao menos entrou em contato com a equipe e isso demonstra a confiança que ele tem em nosso trabalho. Novamente, é algo que me enche de orgulho, eu fico muito feliz de verdade. Milton, muito obrigado meu amigo pela confiança depositada em nossa empresa. Em breve, você receberá este belíssimo exemplar. Observem que máquina extraordinária, cavalheiros. Este modelo faz parte da coleção Prospex. É um relógio com uma aparência robusta e imponente. Além disso, ele é construído com materiais de excelente qualidade. A caixa com 45 milímetros de diâmetro é feita em aço inoxidável e ela segue defendida por um cristal de safira com uma lupa na mesma posição da janela do calendário para ampliar a leitura de forma significativa. Ele é equipado com o cálibre 4R36, um mecanismo projetado e manufaturado pela Seiko em um processo verticalmente integrado. São 24 rubis, enrolamento de corda-mão, função hacking e 41 horas de reserva de marcha aproximadamente. Enfim, se você deseja um relógio para atravessar décadas e que seja confiável, eu recomendo com muita tranquilidade este Seiko Prospex Arm Green. Então, vamos lá.